Música Entre cada palheiro havia um carreiro que levava os bois para puxar as redes lá ao fundo do outro lado do mar. Portanto o carreiro era comum às duas casas, isto eram palheiros que guardavam lá os bois e os apetrejos para a pesca e depois foi utilizado e já quando é este José Estevam já era utilizado como habitação, isto é 1880 para aí, portanto já eram utilizados como habitação de férias e portanto nessa ocasião já não há quase bois aí daqui para as redes. As divisões entre casas existem, se repararem entre cada casa há uma divisão em que os bois vão em carreira ou melhor um à frente do outro e só vai uma pessoa atrás e outra à frente e eles vão e tal e depois vão puxar as redes. Durante muitos anos foi isso que foi feito aqui nesta zona? Antes de 1900 sempre. A praia ainda fica um bocado longe? A praia sim, porque aquela parte habitacional que existe nova é tudo em cimento. Portanto, a maior parte dos palheiros estavam situados aonde? Aqui ou mais junto da praia? Não, estavam nesta zona aqui. Junto à ria? À ria, porque a ria aqui também foi aterrada toda esta parte, porque a ria vinha até aqui, praticamente, com as curvas naturais, ela vinha até aí, se nós virmos o Clube de Bela, ela vem até aqui e depois foi aterrando para criar mais um espaço. Lá ao fundo, ainda consegue ver perto da Praça do Peixe, o sítio onde atracavam os barcos que faziam a travessia. Dos palheiros houve já uma grande mudança, é que eu noto já muitos recuperados aqui. Recuperados, quer dizer, ou pelo menos a imitar? A imitar a recuperação há muitos, porque as autarquias foram criando, as autarquias diversas, não é? Foram criando a obrigatoriedade de manter a linha e, portanto, o que se vê agora, desde 1940 e 1930, já é tudo cópia do original. Lá atrás da marisqueira da Costa Nova vai ver dois iguais. Os balcões e tal, a madeira, a sobreposição das tábuas e, olha, realmente aqui não chove. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto